Música Está no ar, Giro Cidade Olá Ariquemes, hoje terça-feira 20 de dezembro de 2016 mais um dia chuvoso no nosso inverno amazônico e mais perto do Natal fique ligado conosco, temos muitas informações pra você e hoje vamos começar com um assunto sobre o agronegócio na nossa região agora você vai conferir a segunda parte da matéria sobre a terceira edição da rodada de negócios Tambaqui de Rondônia confira Nesta edição da terceira rodada de negócios Tambaqui de Rondônia além de empresários da área de processamento de pescado de várias partes do país também participaram representantes do Peru, Bolívia e África para realizar negócios com os piscicultores Hoje nós temos um contato com a Zâmbia que é um país que não tem acesso ao mar e que nós podemos colocar numa reciprocidade como Rondônia que também não tem acesso ao mar sendo um estado Esse país lá na África ele consome uma média de 30 containers por mês de peixe de água doce cada contêiner contendo uma média de 27 toneladas você imagina esse potencial mas eles não tem ideia de que existe esse tipo de produto em Rondônia porque eles não conhecem Rondônia mas agora com a atitude do governo de Rondônia promovendo além fronteiras o estado ele está dando uma capacitação comercial diferenciada para o estado trazendo essa oportunidade para que nós possamos divulgar Rondônia na África porque nós estamos dizendo o seguinte existe um comércio de 1.2 bilhão de consumidores que é a África e Rondônia está sendo pioneira mais uma vez porque o povo rondoniense é pioneiro porque olha o que eles fizeram em 30 anos nesse estado que era um território então agora inovando mais uma vez além fronteiras trazendo o que? a África para dentro de Rondônia para desenvolver oportunidades de negócio o peruano Christian Alarcã além das novidades na área da tecnologia também buscou empresas interessadas em instalar um frigorífico de peixes em seu país e conseguiu o primeiro contato com o frigorífico de Ariquemes segundo ele as propriedades rurais são pequenas porém tem muitos produtores de peixe e o frigorífico é fundamental para o avanço da piscicultura no Peru esta rodada de negócios mostra o quanto somos desenvolvidos na piscicultura pequenos, médios e grandes produtores estiveram aqui realizando a compra e venda do comércio do peixe desenvolvendo o nosso estado para todo o país como também no comércio do exterior é aproximar os produtores com os compradores nacionais e internacionais promover o estado de Rondônia especialmente a cidade de Ariquemes uma mais produtora de peixe do estado de Rondônia então aqui é uma rodada de negócios temos frigoríficos e representações comerciais de Goiás Pernambuco, São Paulo, várias Mato Grosso e temos do país africano que é a Namíbia aqui o embaixador da Namíbia está presente além dos frigoríficos de Itapuando Oeste de Ariquemes, produtores de Chiparaná o Pedrinho que é lá de Pimenta Bueno e outros tantos produtores de Rondônia queremos aumentar a produção de peixe mas precisamos vender, vender bem então esse é o objetivo tem dois compradores da Bolívia e do Peru então vocês vejam é um encontro de negócio aqui em Ariquemes muito forte mediado pelo SEBRAE pela experiência do SEBRAE com várias federações do comércio a federação das indústrias governo do estado e muita gente colaborando com esse evento importantíssimo o desenvolvimento socioeconômico do estado nos últimos anos tem atraído a atenção de investidores e governantes não só do Brasil mas também de outros países como é o caso da Namíbia que enviou o embaixador da república Samuel Nuioma na nossa entrevista perguntei o que ele achava do estado e ele afirmou que se sentiu em casa quando ele chegou aqui em Rondônia ele sentiu que ele está em casa porque ele viu que o calor do povo de Rondônia é igual ao calor do povo da Namíbia então quer dizer ele está se sentindo em paz, tranquilo e em casa, como eu disse Perguntei também sobre uma possível parceria entre os países ele me disse que na verdade Namíbia e Brasil já existe essa parceria e trabalham juntos mas que sim pretende fazer uma parceria com a Namíbia e o estado de Rondônia De acordo com os protocolos governamentais Namíbia e Brasil já estão trabalhando juntos então porque já existem algumas cooperações acordadas e agora vai depender como se poderá trabalhar entre o governo de Rondônia e o governo da Namíbia mas sim, é positivo A rodada de negócios do Tambaqui de Rondônia foi organizada pela Superintendência do Estado do Desenvolvimento Econômico em parceria com a Federação do Comércio de Rondônia e a Associação Comercial e Industrial de Ariquemes Ainda falando de agronegócio o Chiquinho da Emater conversou conosco e falou sobre os projetos para 2017 Emater e o estado tem vários projetos importantes como o café o leite o peixe o iame o orucum o gado de corte então são várias cadeias produtivas que nós temos o Rondônia tem essa grande vantagem Qual é a vantagem de Rondônia? Já está bem definido Lá no Cone Sul além de ter orucum tem a soja, tem o milho, tem o arroz e na região aí vem subindo na região aqui do Adicacual é o café, o leite, a fruta de Paraná região é o café, o leite, a fruta a 429 é o iame é a lavoura mecanizada também que está andando muito naquela região também e aqui na região de Ariquemes do Vale de Amarim está tendo um crescimento muito grande de lavoura mecanizada da soja do milho do arroz além do peixe que é o maior produtor de peixe do estado hoje está aqui em Ariquemes é um município muito importante está em torno aí posso dizer que está deve estar em quase 40% do peixe de Rondônia está concentrado aqui no Vale do Jamari e isso é muito importante para essa região porque é uma cadeia importante para o estado de Rondônia e para o mundo vamos alimentar o mundo Rondônia pode ser um grande alimentador do povo do nosso mundo do Brasil e do mundo e o mundo vai precisar de muito alimento o mundo hoje vai passar fome nos próximos anos e se o Brasil não produzir muito com certeza as guerras vão vir porque quando há fome há guerra e para finalizar o nosso assunto de agronegócio confira a cotação agrícola desta semana banana de fritar R$ 2,00 o quilo banana maçã R$ 2,50 o quilo farinha de mandioca R$ 180,00 o quilo mandioca de mesa R$ 1,00 o quilo bezerro de corte R$ 1.000 a cabeça bezerro aptidão leiteira R$ 750,00 a cabeça boi gordo à vista R$ 129,00 boi gordo com 30 dias R$ 131,00 a rouba garrote novilho R$ 1.300,00 a cabeça novilha aptidão leiteira R$ 2.000,00 a cabeça vaca leiteira R$ 2.800,00 a cabeça leite in natura R$ 1,00 mel centrifugado R$ 20,00 galinha caipira R$ 20,00 ovos caipira R$ 5,00 a dúzia peixe tambaqui R$ 4,50 o quilo pirarucu R$ 9,00 o quilo suíno e ovino R$ 8,00 o quilo polpa de cupuaçu R$ 5,50 o quilo alface convencional e alface hidropônica R$ 2,00 o maço agora é intervalo eu vou e volto já estamos de volta com mais girocidade pra você e ainda no tema fim de ano vamos conferir como estão as expectativas para as viagens de fim de ano saiba mais detalhes agora na matéria as festas de fim de ano estão chegando e o movimento nas rodoviárias costumam aumentar mas em Ariquemes a expectativa de passageiros é que seja menor do que o ano passado esse final de ano estamos previsos melhorar porque está muito fraco pra nós tanto pra nós que nem pra empresa porque os passageiros estão escassos dinheiro pouco certo então estamos esperando mais agora esse final de semana ver se melhora porque até agora está muito ruim de viajar e os passageiros está escasso mas se Deus quiser vai melhorar o número de passageiros nas rodoviárias está menor do que o ano passado não só por causa da crise mas também porque o Natal e o Réveillon vão ser comemorados no fim de semana porém as agências estão confiantes e a previsão é que até o fim de semana o movimento aumente nossa expectativa é que as vendas aumentam um pouco mais do que o ano passado e todos os clientes que for viajar comprar as tuas passagens com antecedência pra gente estar possando verificar as vagas disponíveis documentações necessárias principalmente quem está viajando com criança trazer o certidão de nascimento pra na hora do seu embarque fazer a sua viagem tranquila sem nenhum problema provavelmente sexta-feira já o movimento já aumenta as viagens dentro do estado então já vou aconselhar a todos estar comprando com bastante antecedência pra poder não ficar sem a tua vaga já o ramo de passagem aéreas está na contramão e o resultado de vendas esse ano foi positivo superando as vendas do ano passado esse ano de 2016 nós superamos todas as expectativas de venda de fato as minhas vendas teve um crescimento o dobro as tarifas esse ano foi muito favorável as tarifas foram bem mais reduzidas que os anos anteriores com a minha experiência em passagens aéreas e eu acho que por esse fator nós tivemos um crescimento bem favorável nas vendas dos aéreos as pessoas hoje tem um tempo reduzido pra viagem então o tempo que você perde três dias em uma estrada não se compara a poucas horas em um voo e se você for verificar realmente os valores das passagens aéreas eles ficam bem equivalentes às tarifas das passagens terrestres então valoriza muito isso isso é muito importante que as pessoas dão realmente a preferência pro aéreo para quem viaja no fim de ano geralmente costuma comprar a passagem com antecedência para evitar transtornos de última hora as vendas das passagens elas tem que ser feitas com antecedência porque todas as passagens com voo imediato as tarifas costumam ser dobradas então assim as pessoas se programam nosso pico de venda realmente é outubro novembro e as pessoas se programam e conseguem uma tarifa excelente e conseguem fazer sua viagem dos sonhos e já há quem está chegando de viagem do fim de ano como o Brendo que veio de Espírito Santo passar o Natal com a família estou chegando agora de Espírito Santo e vou passar o Natal na verdade eu vim para buscar mais roupa para poder voltar para o Rio Paraná para poder passar o Natal com o resto da família agora vamos com a Honda Motos e o assunto é bom é o consórcio nacional Honda estamos aqui com o William mais um contemplado do consórcio Honda William, por que você fez o consórcio Honda? porque eu queria tirar a moto logo aí parcelas acessíveis ao meu bolso e me ajudar no dia a dia foi fácil fazer o consórcio? sim, super fácil saiu no lance ou saiu na pedra? no lance está feliz com o consórcio? sim eu indico para todo mundo que quiser fazer o consórcio porque sai rapidinho consórcio Honda é garantia absoluta agora você que não tem tempo para pagar consórcio e quer tirar a sua moto na hora confira só essa promoção é loucura geral é loucura geral e antes do intervalo tem uma notícia muito importante a operação plateias que barrou a corrupção no governo do estado ela completou dois anos em tramitação e chegou ao Supremo Tribunal de Justiça era quadrilha de seis articuladores responsáveis por negociar com os empresários isso inclui a facilitação nas contratações licitatórias e o superfaturamento nos serviços essa quadrilha envolveu 76 empresários e 80 servidores públicos entre os principais investigados estão Francisco de Assis Oliveira cunhado do governador Confúcio Moura o delegado Alexandre Árabe o empresário João Batista Tagina da Silva o ex-secretário de Finanças Gilvan Ramos e o ex-secretário Wagner Luiz de Souza notícia é importante para nós quer dizer que o cerco está se fechando o povo não aguenta mais tanta roubalheira eu vou para um rápido intervalo comercial e já volto com mais notícias o Giro Cidade voltou e agora nós temos o nosso Giro Entrevista Olá amigo telespectador do programa Giro Cidade mais uma vez aqui no quadro Giro Entrevista semana passada a secretária Débora Raposo esteve conosco e hoje ela vem para finalizar fazer um balanço geral da gestão frente à Secretaria Municipal de Educação frente à educação do município de Eliquemes os desafios secretária não foram poucos e nem pequenos porém hoje a gente percebe a própria sociedade hoje convive e entende que a educação do município de Eliquemes hoje está em outro nível em outro patamar é verdade nós estamos no caminho certo a educação no município de Eliquemes está no caminho certo e eu sempre digo que o que está bom tem que melhorar sempre nós não podemos admitir de forma alguma retrocesso nesse processo educacional nós acreditamos na melhoria dele no avanço da qualidade da educação no município de Eliquemes a manutenção do piso salarial isso faz com que é um exercício dentro da gestão municipal nós sempre comentamos aqui que a prefeitura é a maior empresa do município de Eliquemes e dentro da prefeitura acredito que a Secretaria de Educação também é a que mais tem colaboradores servidores nesse caso dentro da prefeitura é a maior secretaria também é a Secretaria de Educação então nós temos aí mais de mil funcionários e temos 12.200 alunos para cuidarmos dentro de todo o processo financeiro, orçamentário pedagógico da Secretaria Municipal de Educação dentro dos valores que existe na gestão do município quantos por cento vai para a Secretaria Municipal de Educação e como que faz para administrar tudo isso? é um desafio sempre a lei diz que o mínimo de 25% do recurso do município deve ser aplicado deve não tem que ser aplicado na educação no ano passado nós chegamos a quase 33% e este ano já estamos em 35% ainda não fechamos no mês de dezembro mas já estamos em 35% de investimento então são 10% a mais do que é exigido por lei de investimento na educação do município não é fácil administrar porque os recursos federais estão cada vez ficando menores e sempre o município precisa complementar todos os direitos adquiridos pelos servidores todas as aquisições feitas é todo o processo que já está pronto precisa ser administrado e quando falta o recurso o município precisa complementar com o recurso próprio então exige uma habilidade muito grande da gestão para não deixar as coisas retrocederem precisa de uma habilidade administrativa do gestor no sentido de manter a máquina funcionando e funcionando bem nós vamos falar agora de uma notícia boa muito boa para o município de Iquemes e eu gostaria que você lembrasse um pouquinho como era na época do transporte escolar que tinha aqueles ônibus locados e o que aconteceu como foi essa conquista dos ônibus escolares de frota própria não era fácil naquela época não, nada fácil é um momento da educação do município que nós deveríamos deletar deletar exatamente porque nós tivemos muitos problemas com a empresa terceirizada com os ônibus que eram colocados à disposição em péssimo estado custo muito alto para o município uma confusão muito grande na época da licitação dessas empresas e aconteciam atrasos no calendário letivo então nós tivemos assim muitos percalços buscando sempre uma forma de solucionar esse problema e durante dois anos nós apanhamos a verdade é essa bastante porque não tínhamos o ônibus e precisávamos de local e tínhamos todos esses problemas e depois de locados tínhamos problema não ia trabalhar furava pneu nós chegamos ao ponto de termos ônibus que não iam trabalhar por falta de combustível então é um problema sério e com toda certeza os pais cobravam de nós tanto de mim quanto do prefeito Lourival porque afinal de contas a responsabilidade era nossa mesmo eles tinham que cobrar e foi quando então o prefeito falou vamos adquirir os ônibus vamos adquirir os ônibus escolares vamos acabar com esse sofrimento e fomos à luta conseguimos uma parceria Caixa Econômica Federal via BNDES e nós conseguimos adquirir 23 ônibus escolares novinhos e nós pegamos uma carona no registro de preços do FNDE e já tínhamos recebido mais dois ônibus então nós colocamos 25 ônibus novos na frota do município e foi assim um momento ímpar foi um momento emocionante eu me lembro quando nós assinamos o contrato com a empresa o prefeito se emocionou acredito que você estava lá também você presenciou foi um momento assim que faltaram palavras para todos nós no sentido de estarmos tirando um peso muito grande das costas por conta da total falta de qualidade de conforto e de segurança para os nossos alunos tirarmos esse peso e também ao mesmo tempo nós assumirmos uma outra responsabilidade que é com a manutenção desses ônibus manter uma frota uma frota própria funcionando o tempo todo é muito fácil quando você coloca a culpa na empresa a empresa não fez eu notifiquei a empresa estou aguardando o prazo legal da empresa responder então você tem uma forma de você ganhar um tempo até para você justificar alguma coisa e quando você assume você puxa a responsabilidade para você não tem desculpas mais ou você faz ou você faz porque nós precisamos é lei nós temos que garantir os 200 dias letivos dos nossos alunos adquirimos os ônibus foi um momento ímpar na administração e é um legado que nós vamos deixar para os nossos alunos para a comunidade porque hoje nós temos um transporte escolar de qualidade ainda temos os ônibus bem antigos que foram adquiridos em 2005 e eles já foram adquiridos usados então o que precisam ser substituídos esses ônibus não vão mais para a área rural eles ficam só aqui na cidade fazendo pequenos socorros aqui dentro mesmo quando acontece de dar algum probleminha ou outro e os ônibus novos foram todos para a área rural atendendo os nossos alunos das escolas polo então isso não tem preço realmente é um legado que nós vamos deixar para a comunidade escolar e o interessante é que aquele sofrimento vinha de muitos anos e isso acontece até hoje no estado de Rondônia e na maioria dos mais de 5 mil municípios do Brasil inteiro esse caos é matéria na mídia nacional constantemente e isso mudou a realidade houve um problema muito grave esse ano na gestão em Porto Velho e de lá aconteceu uma vistoria por parte do Ministério Público por parte do Tribunal de Contas explica para nós esse processo antes disso a secretária de educação que correu atrás dessa papelada desse processo como foi o desafio para conseguir legalizar e conseguir esses projetos todinho porque o prefeito colocou esse na sua mão esse abacaxi descasca agora verdade o prefeito nos incumbiu dessa missão e nós tivemos toda uma equipe que trabalhou conosco nesse sentido fomos várias vezes em reuniões em Porto Velho junto a Caixa Econômica a Caixa os técnicos da Caixa também vieram até a RQM conversarmos algumas vezes mas tivemos uma equipe da Secretaria de Educação Secretaria de Planejamento que nos ajudou em todo o processo e o prefeito nos desafiava porque as vezes nós não tínhamos as informações aqui em RQM as vezes a Caixa Econômica ainda não tinha recebido informação em Porto Velho e o nosso prefeito Lourival estava em Brasília e já tinha a informação ele falava assim secretária acabei de passar no seu e-mail um documento procurar a Caixa agora para resolver porque eles ainda não tinham mas nós não temos ainda mas o prefeito já tem lá em Brasília e realmente isso agilizou bastante o processo então o trato em Brasília foi todo feito pelo nosso prefeito então nós tínhamos informações que as vezes demoram para ser publicadas em diário oficial mas nós já tínhamos essas informações de lá e isso adiantou muito o processo e nós conseguimos terminar em Temboab uma coisa que eu fiquei muito feliz na gestão do prefeito Lourival foi que quando esses documentos todos foram para a Secretaria do Tesouro Nacional a nossa liberação para o empréstimo para o financiamento desses ônibus foi a 0001 acredita? durante o ano de 2015 foi a única liberação feita de financiamento pelo BNDES até aquele momento que foi em junho do ano passado foi de Ariquemes tudo é questão de equipe gestão conceito ser assim teimoso mesmo no projeto firme no projeto teimoso e as vezes desgastante mas nós só conseguimos isso porque o município de Ariquemes não tinha nenhum problema todas as certidões estavam regulares todos os documentos solicitados estavam aptos a serem analisados por quaisquer técnicos do governo federal então quando chegou quando vai para a Secretaria do Tesouro Nacional em um mês dois meses três meses o nosso com 15 dias estava pronto nós já tínhamos tudo porque o município de Ariquemes a administração do município de Ariquemes estava redondinha todas as contas em dia não tinha problema nenhum então foi só mesmo analisar a documentação e dar assinar a autorização para o financiamento só para a gente ter uma ideia qual o custo-benefício disso? quanto de economia para o município de Ariquemes além de todos os outros desgastes nós ainda estamos naquela fase de estamos executando e verificando o que pode ser melhorado sempre o que pode ser o que é economicamente viável para o município então nós tivemos foi um processo grande não só em Brasília como também aqui com os agentes de transporte escolar porque nós colocamos o cargo de agente do transporte em extinção no município de Ariquemes essa conversa foi feita com os motoristas e os dois sindicatos todos eles participaram quando nós chegamos no consenso gratificando os nossos servidores que permanecessem no final da linha gratificando os servidores que iam e terminavam próximos a Ariquemes 23 quilômetros que retornavam para Ariquemes então eles puderam escolher eu quero ficar no final da linha e eu só vou para casa no final de semana então a sua gratificação é X que hoje é de 100% não eu quero trabalhar aqui nas escolas mais próximas e retornar para Ariquemes então a sua gratificação será de 62% e esses valores foram esses percentuais foram sugeridos pela própria categoria entramos no consenso e aí encaminhamos um projeto de lei para a Câmara foi aprovado muito obrigada aos vereadores que foram essenciais nesse processo também não só no projeto de lei que autorizava o financiamento como também nessa lei da extinção do cargo na votação muito obrigada a todos os vereadores e nós nesse processo então nós extinguimos o cargo e precisávamos contratar motoristas e era uma novidade segundo a Secretaria Regional do Tribunal de Contas aqui de Ariquemes no estado de Rondônia porque até então nenhum órgão público havia contratado mão de obra eles sempre contratam o serviço e às vezes o serviço e junto vem a mão de obra mas contratar terceirizar mão de obra não tinha acontecido então foi uma outra luta junto ao Tribunal de Contas eu fui várias vezes ao Tribunal outras vezes fui com o Dr. Michel discutirmos isso e no final das contas publicamos o edital e foi aprovado pelo Tribunal de Contas recebi um documento do Dr. Crispim dizendo que não havia nenhuma ilegalidade no processo que nós estávamos fazendo e que nós podíamos dar continuidade nele então hoje nós somos o primeiro município de Ariquemes também com essa teimosia que você fala essa insistência essa persistência e perseverança que nós conseguimos terceirizar a mão de obra de motoristas de condutores de ônibus escolares isso tudo é economia para o município tudo é economia para o município adquirimos logo depois um caminhão o famoso caminhão meloso o melosa porque hoje os nossos ônibus eles não retornam para Ariquemes eles vão na segunda-feira e só retornam na sexta-feira e esse caminhão ele vai abastecer e fazer a parte de engraxamento aquela manutenção básica o mecânico vai junto já faz lá na escola e ele abastece os ônibus na escola então em vez de virem seis ônibus oito ônibus como é o caso do Garimpo da Mafalda que fica a 60 km daqui um caminhão vai lá e faz tudo então a nossa média de economia foi nesse primeiro ano foi de 30% já calculados e esperamos que agora até o final do ano nós chegamos a 40% de economia no transporte escolar parabéns mesmo é um acho que um dos únicos municípios do estado de Rondônia que tem frota própria é algo assim maravilhoso e as crianças agradecem muito agradecem muito os pais agradecem também e eu quero deixar registrado aqui que nós tivemos uma auditoria no transporte escolar que foi realizada pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público também de Rondônia então nós tivemos três auditores que fizeram toda a vistoria do transporte escolar isso acontece está acontecendo no estado todo acontecendo em todo o estado de Rondônia e em Ariquemes eles vistoriaram os ônibus lá nas escolas eles foram em todas as escolas polos do município e foram verificar lá as condições dos ônibus como estavam os ônibus lá mesmo porque esses ônibus não vêm para a cidade e eles ficaram encantados com essa forma de economia e foram lá verificar como funciona então lá foi feito um questionário com os motoristas e foi feito um questionário também com os alunos tanto os do ensino fundamental a primeira etapa quanto os alunos do sexto ao nono e ensino médio do campo e todos eles só tinham elogios a fazer o transporte escolar graças a Deus então no dia do fechamento disso tudo sentamos eu o prefeito o Lourival e os técnicos auditores e eles falaram que só tinham elogios a fazer eles falaram vocês estão de parabéns vocês servem de modelo para o estado de Rondônia porque o transporte escolar de qualidade está acontecendo no município de Ariquemes isso foi muito gratificante nós ficamos muito felizes com isso nós receberemos o relatório agora no mês de dezembro já e em até março abril segundo eles eles vão encaminhar o relatório do estado inteiro e segundo eles Ariquemes está no caminho certo está de parabéns com o transporte escolar de qualidade que é oferecido aos nossos alunos qual é a sua conclusão qual é o seu fechamento qual a sua encerrando agora essa participação na gestão do Lorival e também frente à secretaria municipal de educação qual que é a sua mensagem qual que é a sua reflexão de tudo isso foram foram quatro anos de um prazer muito grande de ter esse desafio a ser superado e ao mesmo tempo uma uma grata satisfação de dizer que nós fizemos um bom trabalho nós conseguimos avançar na educação nos índices da educação nas conquistas da educação nas aquisições para a educação do município de Ariquemes então eu acredito que nós vamos deixar a nossa marca enquanto gestores o prefeito Lorival e toda a equipe da secretaria de educação porque nada disso seria possível se nós não tivéssemos essa visão que o nosso prefeito tem de melhoria de conquistas de avanços e quando se fala quando nós conversávamos e falávamos com ele em educação ele sempre se emocionava ele falava assim nós vamos atender vamos ver de que forma de onde nós vamos suprimir alguma coisa aqui para nós podermos atender a secretaria de educação de Ariquemes nós nunca tivemos assim nenhuma oposição por parte do nosso prefeito do nosso gestor Lorival no que diz respeito a investimentos na educação do município então eu acredito que a secretaria de educação de Ariquemes a educação do município ela só tem a crescer a evoluir a melhorar retrocesso nós não podemos admitir como um todo como sociedade nós precisamos sempre buscar melhorias e eu acredito que a nova gestora da educação vai buscar isso porque nós temos uma equipe de excelência na educação de Ariquemes nós temos professores de excelência nós temos gestores de excelência e com certeza eles estão prontos para desenvolverem o melhor trabalho para o nosso município para as nossas crianças conversamos com a secretária municipal de educação aqui do município de Ariquemes Débora Raposo este foi o nosso Giro Entrevista de hoje é intervalo e agora no próximo bloco nós temos dicas de roupas calçadas e acessório para o Natal e fim de ano então não saia daí que já já estamos de volta o Giro Cidade voltou e nós preparamos uma matéria muito legal dando dicas de roupas sapatos acessórios para vocês arrasarem no fim de ano e ano novo confira só na nossa matéria bom fim de ano chegou e a essa altura você já deve ter participado de alguma confraternização algum amigo secreto algum amigo oculto juntamente da sua empresa com família e amigos e para fechar o ano tem as festas de Natal e Réveillon e quem está aqui comigo hoje é a nossa personal style oficial do programa Giro Cidade Oi gente tudo bom? Isso aí a Yandra vai estar dando dicas de look para o Natal para o ano novo e também para as férias olha só que bacana então caneta e papel na mão e anota aí as dicas para você poder arrasar neste Natal neste final de ano em 2017 isso mesmo Gemima eu trouxe aqui algumas peças alguns calçados e bolsas para ajudar ajudar você que está perdida ainda não sabe o que usar não se preocupe que a Arese e a Dona Dona tem ótimas dicas uma equipe altamente treinada para isso para te ajudar a arrumar seus looks e você arrasar nesse fim de ano e começar 2017 brilhando é isso aí e olha só um dos primeiros looks que a gente vai começar falando foi um vestido midi floral que você separou com uma bolsa cor de pele e um sapatinho dourado isso mesmo esse look é mais para férias? olha com a chegada do fim do ano e está super em alta agora a tendência do midi ele trouxe aí você vê várias estampas eu trouxe um floral mas é comum você ver ele listrado um preto em várias tonalidades eu acho que é um look que você pode estar mesclando você pode estar usando no Natal às vezes tem um amigo secreto da família tem um amigo secreto da empresa é um look que você vai estar bonita vai estar confortável ele valoriza a silhueta feminina e essa sandália é uma sandália Isabelle a queridinha da Arezzo ela vem aí com várias cores eu trouxe para você uma com um brilho maravilhoso e compõe uma bolsa uma bolsa rosé que é um dos tons da estação que são as candy colors então não tem como você errar você pode usar em qualquer ocasião eu trouxe aí para poder mostrar que pode ser no Natal ano novo pede mais brilho né gente então eu indico esse look para o Natal agora ou para uma festa de amigo secreto aniversário então já que estamos falando de Natal você também separou um vestido longo coisa mais linda vermelho linda o Natal geralmente é aquela coisa com a família então existe algo mais discreto isso eu trouxe esse look porque nesse fim de ano também tem várias formaturas muita gente costuma casar também em dezembro e também tem gente que faz as festas maravilhosas no Natal ceia ou amigo secreto também porque existe vários níveis de festa de confraternização então eu trouxe um look glamuroso mesmo um vermelho scarlet maravilhoso você pode ver que ela está com uma clutch dourada para dar um realce mesmo é brilho é luxo mesmo depois você vai verificar que eu coloquei uma sandália Isabelle com meia pata aquela com a plataforma que dá o conforto para aquela mulher que quer estar no salto mas quer estar confortável esse é um modelo que eu super indico eu tenho ela na loja em várias tonalidades mas esse vestido simplesmente a modelo ajudou né gente ficou perfeito é verdade agora já entrando acho que no clima de ano novo e também dá para usar nas férias este macaquinho branco que gracinha nossa eu também adorei toda a composição um ex-lipo que você usou isso olha os que a gente fala é ciganinha né esses modelos tomara que caia babadinho você costuma ver eles já agora em vestidos longos em blusinhas eu trouxe o macaquinho porque eu achei ele super fofo e olha que bacana é um macaquinho que você consegue estar usando ele num look férias né vai viajar vai para a praia e réveillon também muita gente passa o réveillon em lugares mais praianos mais calmos então você coloca um slipon trouxe um slipon para compor uma bolsinha com lencinho super praia super tropical você consegue estar usando ele depois com um salto com uma clutch então ele é um look coringa para o seu guarda roupa é um modelo que você tem que ter e se você apostar nele você vai acertar e vai usar muito às vezes você investe em uma roupa mais cara e não usa tanto então ele é basiquinho você consegue compor vários looks e a modelo arrasou aí na escolha com um slipon azul né jeans e essa bolsa maravilhosa muito linda a bolsa o lacinho combinou o listrado ele remete o náutico ele remete tendência e esse azul jeans é maravilhoso não tem como não se apaixonar e agora Andra esse look que nós vamos falar é pra lacrar no ano novo pra quem quer arrasar vestido longo branco muito bonito essa minha essa minha modela tá maravilhosa você pode reparar na tonalidade do branco como fica bonito com o dourado essa sandália ela tem um cabedal trabalhado você pode observar que ele meio ele é desenhado como se estivesse desenhado nos pés uma sandália salto médio então não cansa então tem gente que fala assim ah eu quero estar bonita mas o salto muito alto não tem salto médio bonito lindo na verdade eu compus uma clutch também da Elos eu gosto de combinar eu acho bacana você tem que ter algo harmônico nos seus looks então não tem erro esse branco é glamouroso é pra trazer paz energia pra quem tá buscando pra começar o ano maravilhosa e o dourado também ele remete um pouquinho do amarelo que é aquela coisa de dinheiro ouro glamour com certeza arrasamos aí nessa escolha isso mesmo e agora nós vamos falar de um look mais floral também vestidinho com babado e o tênis branco vestido com tênis também que está super em alta super não sei se você já todo mundo já viu desde a metade do ano pra cá o tênis branco se tornou febre e não foi algo que ficou não tipo assim que passou não é algo que vai continuar a coleção de inverno trabalha muito o tênis branco e eu trouxe esse look porque ele é um look super despojado super casual você pode estar usando ele aí pro final do ano pra passar um reveillon com muita alegria muitas flores é tendência se você observar agora as flores as frutas Valentino o Dolce Cabana fez a coleção resort você vai ver flores e frutas em todas as coleções de todas as lojas é sapato é roupa é boné então não é qualquer coisa é moda mesmo é tendência você acha que não acompanha você acompanha sim independente de preço e esse look aí ele é bacana pelo fato que você pode estar usando ele também com tênis como com arrasteira com salto e eu trouxe essa bolsa de abacaxi porque é a fruta da estação gente é abacaxi em tudo é abacaxi em brinco em bolsa em roupa então é muito bacana você acompanhar isso e ver como combina combina super combina é a alegria das flores com as frutas salada de fruta que bacana e pra gente então encerrar os nossos looks aqui o último vestido é um vestido justo branquinho com detalhes de pérola esse vestido ele não é tão elegante tão social contra aquele como aquele outro e ele também dá de usar também de qualquer forma uma balada eu trouxe esse look isso pra jovens né gente porque a mulher que é casada mas fica em casa mais caseira passa ali o final do ano vai pra casa eu trouxe esse look aí pras baladeiras que querem arrasar na virada de ano com certeza vai ter eventos na cidade pode ver que é um vestido tubinho com trabalhos assim no busto que realça realça a face da mulher eu coloquei uma sandália de salto dourada também porque o dourado gente ele nunca sai de moda ele é atemporal então se você ver como a composição fica perfeita e essa bolsa branca é branca lacrou como dizia amiga lacrou o look é um look assim super jovial bonito pra você arrasar nessa virada de ano né gente que tem que estar bonito pra começar o ano alto astral alto astral e Andra que bacana muito obrigada mais uma vez você esteve aqui com a gente participando na APA foi isso mesmo dicas de look pra APA e agora pro final de ano então pra gente encerrar eu quero que você já deixe uma mensagem aí pros nossos telespectadores de ano novo de Natal olha gente esse ano 2016 foi um ano maravilhoso pra todos nós aqui da Arezzo e da Dona Dona as pessoas falam de crise crise não existe eu acho que quem faz quem faz alegria movimentação do seu local de trabalho é o próprio empresário é uma equipe maravilhosa vamos começar 2017 com muita energia positiva vamos esquecer tudo de ruim que aconteceu esse ano vamos prosperar eu falo assim que a gente tem que sempre pensar em coisas prósperas algo não deu certo? esquece vai dar certo daqui pra frente 2017 vai ser o ano da vitória pra todos vocês que estão nos assistindo eu agradeço muito adorei Gemino muito obrigada por me chamar de novo eu que agradeço eu volto com certeza tchau gente um beijo e eu quero então agradecer a Arezzo e a Dona Dona por mais uma vez estar participando no nosso quadro aqui dando dicas de look e também eu quero agradecer a minha amiga Josi que ela fez a minha make hoje muito obrigada Josi muito obrigada e a gente vai encerrar com um clipe dos looks que a Yandra separou aqui pra gente obrigada um beijo let's go it's the most beautiful time of the year lights feel the street spreading so much cheer I should be playing in the winter snow but I'ma be under the mistletoe I don't wanna miss out on the holiday but I can't stop staring at your face I should be playing in the winter snow but I'ma be under the mistletoe everyone's gathering around the fire chestnuts roasting like a hot gelar I should be chilling with my folks I know I'ma be under the mistletoe word on the streets and it's coming at night reindeer is flying through the sky so high I should be making unless I know I'ma be under the mistletoe shawty with you shawty with you under the mistletoe with you shawty with you with you shawty with you under the mistletoe shawty with you 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 jirucidade chegou ao fim e eu volto amanhã se Deus quiser até mais minha gente jirucidade a vez e a voz do ariquemense a vez e a voz do ariquemense jirucidade a vez e a voz do ariquemense jirucidade a vez e a voz do ariquemense Obrigado.